Olá, eu sou o Daniel, gerente da Agência Ambiental de Arasatuba. Atualmente, esta agência tem como área de atuação 30 municípios do Noroeste Paulista. A Agência Ambiental de Arasatuba, assim como outras regionais do estado, dispõe de drone modelo Mavic 2 Enterprise, importantes equipamentos utilizados para auxiliar os trabalhos de fiscalização e ações de acompanhamento dos termos de compromisso de recuperação ambiental, os conhecidos TCRAs, firmados com a CETESB. Nesse caso real, no município de Mirandópolis, temos um termo de compromisso de compensação ambiental para reflorestamento de 15,6 hectares. Em uma análise preliminar observamos que no passado a área de interesse delimitada pelo polígono em vermelho se encontrava desprovida de vegetação. Ao longo do tempo, vemos esforços de recuperação da área com o plantio heterogêneo de mudas arbóreas, e nas imagens mais recentes de satélite, observa-se mudanças na fisionomia da imagem. Em campo, com a ajuda do drone, claro. Verificamos que a área reflorestada é maior do que a compromissada, isto é um aspecto positivo. A área, agora reflorestada, possui extrato arbóreo acima dos 3 metros de altura, o estende adequado e atende ao projeto aprovado e toda ela está protegida e livre de intervenções negativamente impactantes possuindo em seu entorno o cultivo de cana-de-açúcar. Este compromisso firmado com a CETESB foi considerado cumprido e a área, agora reflorestada, trará benefícios ao meio ambiente, protegendo o solo e o corpo d'água existente. Servindo de abrigo e fonte de alimento à fauna em geral, e ao longo do tempo, com os processos sucessionais esperados, aumentará a dispersão e o fluxo gênico entre esta área e as outras áreas de preservação permanente e fragmentos de vegetação nativa próximos.